Fala amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal falando do maior clube do Norte e Nordeste, o Esporte Clube Vitória. E antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like e ative o sino de notificações. Pessoal, ontem o nosso vídeo sobre os reforços deu muito o que falar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Hoje, inclusive, já vi algumas rádios, alguns setoristas comentando sobre os reforços que nós trouxemos aqui, no dia de ontem. E eu também vi muita crítica, muitas críticas no nosso canal, nas mensagens. Pessoas dizendo que não acreditavam no que a gente estava trazendo de informações. Muita gente dizendo que só acreditava em Anderson Matz e Léo Santiago. E eu quero dizer para você o seguinte, inclusive muitas pessoas dizendo que era barricada, que não ia acontecer as contratações. Amigos, antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Marcos Guedes, eu já faço páginas do Instagram desde 2019. Nós temos lá a página Resenha do Leão com 899. Você pode acompanhar pelo Instagram se você quiser. E eu não caí aqui de paraquedas. Eu sou uma pessoa muito envolvida com as coisas do Vitória. Estou sempre ativo no Instagram e agora resolvemos fazer aqui esse canal. Sobre as críticas, sobre, ah, os jogadores não vão vir e vai provar que você deu barrigada. Pessoal, o fato do jogador vir ou não vir, isso é muito relativo. Nós falamos de Romécio, nós falamos de Luciano Naninho e nós falamos de Léo Jabá. Jogadores que estão com visibilidade. Hoje o Vitória, juntamente com o Esporte, são as principais visibilidades da Série B. E o Vitória é um clube que paga rigorosamente em dia. O Vitória tem chance de trazer esses jogadores, sim. Mas os seus empresários certamente vão fazer leilão. Isso é mais do que nítido. É assim que funciona o mercado da bola. Por exemplo, se esses jogadores receberem propostas de Cuiabá, de Goiás, por exemplo, que estão na Série A. Vocês acham que eles vão preferir o Vitória ou vão preferir jogar uma Série A? Certamente vão preferir jogar uma Série A. O que pode fazer a diferença é a questão salarial. O Vitória vai ter caixa para cumprir, para cobrir os salários. A proposta, a oferta desses clubes de Série A. Os empresários vão fazer chantagem emocional, chantagem financeira, vão abrir leilão para o jogador. Nós não sabemos. Os jogadores estão com visibilidade, estão com vitrine. E, de fato, não será fácil o Vitória trazer esses jogadores. Mas que existem evidências, que existem negociações. E isso eu posso lhe afirmar que existe. Nossas informações foram contundentes. Trouxemos aqui de forma lúcida, clara e objetiva para vocês. E vamos aguardar e torcer que o clube se pronuncie, inclusive, sobre essas contratações que trouxemos aqui. E que o clube venha efetivar essas contratações. Inclusive outras, porque foram prometidas 6 a 7 contratações logo de início agora, para o começo da Série B. Beleza? E eu quero falar também sobre o novo diretor de futebol do Esporte Clube Vitória. Na minha humilde opinião, para mim, é um estagiário. Por que um estagiário? Aí você diz, Marcos, um estagiário de 37 anos? Sim, meus amigos. Para a função, sim. O Vitória precisaria de alguém mais experiente. Será que Ítalo vai aguentar a pressão? Será que Ítalo vai saber conviver com os problemas específicos que existem no Vitória? Com a impaciência da torcida? Será que Ítalo vai ter condições de segurar o ímpeto da torcida? Da diretoria, do conselho, dos sócios, dos jogadores? Meus amigos, eu acho que não. Eu acredito que essa função de diretor de futebol é uma função para alguém experiente, alguém mais maduro. Alguém que saiba lidar com o atleta. Lidar com o jogador não é a mesma coisa de você lidar com outro tipo de pessoa. Não é a mesma coisa. O boleiro tem a linguagem do boleiro. E você precisa estar conciliando o que você pensa com o que o jogador pensa. Então, não é você acatar decisões dos atletas. Mas é você ter a linguagem. É você trazer o atleta para perto de você. É você ganhar o atleta. Vou te dar um exemplo. O Vitória vinha perdendo jogos sem correr. O Vitória não estava correndo em campo. Por exemplo, Edgar Montemore deu uma declaração que ele tinha errado a prateleira. Como você acha que os jogadores receberam isso? Essa informação, essa opinião, essa declaração do Edgar Montemore. Que ele errou a prateleira e que ele precisava trazer 15 jogadores para reforçar o Vitória. Como que os jogadores receberam isso? Você viu o jogo de Vitória contra o Nova Iguaçu. O time andando em campo. Principalmente no segundo gol. O time apático aceitando a derrota. Aí o que aconteceu? Demitiram o diretor. O time foi para o Bavi. E o time correu. O time se doou em campo. Dentro de suas limitações físicas. Dentro de suas limitações táticas. Fez um jogo, entre aspas, razoável. Muito melhor do que vinha fazendo. O jogo seguinte já ganhou do Ceará. Ah, o Ceará vem com uma equipe postulante. Uma equipe reserva. Uma equipe mista. O Vitória ganhou. Coisa que não vinha fazendo contra times, por exemplo, do Campeonato Baiano. Então, essa função do diretor de futebol é muito importante. O jogador, quando ele confia no diretor. Quando ele confia no seu treinador. Quando ele confia na sua diretoria. Ele se dá em campo. Quando o time com diretoria está fechado. O jogador se doa em campo. Mas quando existe um racha. O jogador não vai correr por ninguém. Essa é a realidade. Então, eu não aprovo a contratação de Ítalo. Não tem meu aval. Mas eu torço para dar certo. Mesmo achando que é um cara verde para a função. Um cara ainda... Um estagiário para a função. Podemos dizer assim. Resumir melhor assim aquilo que eu penso. Beleza? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Peço que compartilhem esse vídeo. Dê sua opinião nos comentários. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um abraço, galera.